Convidada do show da vida de hoje, vou dar umas pistas pra vocês, ó. Ela é aqui do Rio de Janeiro, tem uma voz doce, doce. O prato preferido dela, macarronese. Ah, o cabelo. Lascou, sabe por quê? Cada dia ela tá com o cabelo de um jeito. Vamos ver como é que ela vai aparecer aqui hoje. Meu Deus, que mulher linda. Tudo bem, meu amor? Chegou, dona, olha lá. Cheguei, amor. Uma hora, bora lá. Só assim, um pouquinho de cacho no final. Senta aqui, senta aqui. Ainda vai se arrumar alguma coisa ou não? Já. Não, eu já vim prontíssima. É, eu já vim prontíssima. Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda. E que se dane eu quero, mas é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu sei que... E quando é que você tá loira? Quando é que você tá ruiva? Quando eu fico loira, eu gosto muito de ser ela funkeira. Poderzão, parece que eu sou a Bibi perigosa. E a ruiva? A ruiva eu fico bem estilosa. Uma caça de xandor. Um calor é redor. Você tirou no meu batom, é bom, 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 bom. E a morena? A morena fica poderzão. Fica mulherão, sabe? Pá. Fatal, feito a batalha hoje. Fatal, é. Tem dias que eu acordei pra matar. Tem dia que eu acordei pra morrer, minha mãe. Não sei fazer nada. Eu queria botar. Será que se eu botar em cima vai ficar muito atrapalhado? Eu vou botar pra trás assim seu cabelo. Uau! Obrigada, Angelo. Essa coisa de mudar de estilo não é só no visual no cabelo. Tem também no estilo musical, né? Porque agora você tá lançando aí, solta a batida, que é mais um regatão, né? Sim. Tem que sempre se aprimorar, porque quem fica parado no tempo acaba ficando pra trás. Solta a batida, que a luz chegou, se concentre agora. Se quer me ver rebolar sem pudor, demorou toda hora. E eu vou no chão, até o chão, que tentação, sou dessas. E que provocação, eu quero ação, que percação. Que mexe o bombom, subindo, descendo, quicando, mexendo com a imaginação. Que tentação, que tentação, sou dessas. Eu sou dessas que joga e não para, e que faz o que pensa só pra causar. Eu cheguei pra acabar com a tua marra, hoje eu saí de casa pra rebolar. Ah, 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 eu vou sentar. Ah, 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 mas você só pode olhar. Ah, 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 eu vou sentar. Gente, essa música é a cara do carnaval e ela tá pronta pra comandar a festa. É a primeira vez que você sai com o bloco no Rio, né? É a primeira vez que eu saio com o bloco na minha vida. E aí que eu tô ansiosa, eu tô sem dormir, porque eu tô com a expectativa a mil por hora. Tem muito pop, tem muito funk. Tem Jojo, toda mistura. Tiaguinho. Tá uma delícia. Então, pra hoje, aqui no Show da Vida, ela tem uma surpresinha aí, na outra linha, né? Outra linha, que nem imagina, eu acho que eu saiba cantar essa música e que eu gosto muito dela. Vamos lá, eu quero ver essa moça no palco e a gente vai pra plateia. Bora pra plateia comigo. Eu protegi seu nome por amor Em um codinome beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua beija-flor Que só eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava, acordava Com jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Inusitado